E o Agricultura BR destaca agora os números do Departamento de Agricultura Norte-Americano apresentados nesta quinta-feira, 12 de outubro. Os números foram apresentados há pouco e como acontece mês a mês aqui, você acompanha primeiro, é no Canal do Boi, é no Agricultura BR. Começamos os destaques pela Argentina em relação à produção de milho, porque as estimativas lá são elevadas para a produção. Se mantiveram em 42 milhões de toneladas para os argentinos, observe conosco aqui que na 15-16 os argentinos produziram 29 milhões de toneladas, na 16-17 41 milhões de toneladas, em agosto para a temporada 17-18, estimativa de 40 milhões de toneladas. Em setembro subiu para 42 milhões e agora em outubro mantém 42 milhões de toneladas. Isso reflete a boa situação de exportações do cereal por parte da Argentina. A expectativa de exportação pelo país foi ampliada em meio milhão de toneladas. A gente acompanha agora o que mudou então. Veja que no ciclo 15-16 a Argentina exportou 21 milhões e 640 mil toneladas de milho. Temporada 16-17 foram 27 milhões e meio. E para a safra nova 17-18, o órgão norte-americano estimava até o mês passado 28 milhões e meio de toneladas. E agora traz para 29 milhões esta projeção. Relatório de oferta e demanda trouxe agora, vamos trazer um número que era talvez o mais esperado, a de situação de produção norte-americana de milho. Houve elevação, subiu 2 milhões de toneladas. A expectativa de produção é o que você acompanha comigo. Na cor vermelha você tem a temporada 17-18, vermelho e amarelo, o que aconteceu nos últimos meses. Em agosto, a temporada 17-18 era prevista com 359 milhões e 500 mil toneladas. Em setembro, 360 milhões e 300 mil toneladas. Sobe 2 milhões e 400 mil toneladas agora, vem para 362 milhões, 730 mil toneladas de produção de milho nos Estados Unidos. Então, estão esperando safra cheia por lá. Apesar disso, nada muda em relação à exportação do cereal feita pelo país. Ela segue estimada em 46 milhões e 990 mil toneladas, confirmando o volume mais baixo das últimas três safras. Temporada 15-16 foram 48 milhões e 290 mil, melhor dizendo. Safra 16-17, 58 milhões e 300 mil toneladas. E agora, temporada 17-18, quase 47 milhões de toneladas de cereal. Os estoques norte-americanos de milho não tiveram grandes alterações entre setembro e outubro na expectativa do Departamento de Agricultura. Veja conosco, nas colunas verdes das temporadas anteriores, você vê que o estoque da 16-17 é realmente alto, 59 milhões e 700 mil toneladas. Na cor vermelha, os meses anteriores, para 17-18, em agosto, eram estimados 57 milhões e 740 mil toneladas. Setembro, 59 milhões e 300 mil. Outubro, sobe para 59 milhões e 440 mil toneladas. Apenas 140 mil toneladas de alta entre setembro e outubro, com mais de 2 milhões de toneladas em estimativa a mais de produção. Para o Brasil, o órgão projeta a produção de milho na nova safra em 95 milhões de toneladas, as exportações em 34 milhões e o consumo em 61 milhões e meio de toneladas. O Departamento de Agricultura norte-americano, que elevou em 2 milhões e 400 mil toneladas a expectativa de produção de milho nos Estados Unidos, estimou em 4 milhões de toneladas a mais a expectativa de produção global do cereal. Olha como é que ficou o cenário aqui. Aqui, nós temos produção global de 1 bilhão 38 milhões e 800 milhões de toneladas sendo produzidas nos Estados Unidos. A estimativa de estoque de 200 milhões e 960 mil. A expectativa de consumo é de 1 bilhão 640 milhões de toneladas de milho, ligeiramente abaixo da estimativa de produção. A produção subiu 4 milhões de toneladas na estimativa de produção, enquanto que esse consumo aumentou 1 milhão de toneladas entre setembro e outubro deste ano.